Compadre Cede A caixa da palhinha já tá dando o que dizer Mata cachorro, depois cuida bem cuidado No balaio temperado, o bocabito vai vender Na casa deles eu não como nem por nada Posso ter fome danada, que desta quando eu morro Mas uma vez quando lá então comia Meu compadre me dizia É churrasco de cachorro em simbolado, moleque, tchau, tchau Na casa deles eu não como nem por nada Posso ter fome danada, que desta fome eu morro Mas uma vez quando lá então comia Meu compadre me dizia É churrasco de cachorro Um homem baixo que parecia ser rico Comprou botão de cabito dizendo que ia assar Mas o danado era um polícia secreta E a carne foi direta pra poder examinar Um homem baixo que parecia ser rico Comprou botão de cabito dizendo que ia assar Mas o danado era um polícia secreta E a carne foi direta pra poder examinar O resultado era Carcachorro no duro Meu compadre teve apuro A verdade ele falou Compadre Zé, meu compadre Mariquinha lá na baixa da parinha Na cadeia então ficou Mariquinha lá na baixa da parinha 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 Legenda Adriana Zanotto